Você ainda não comprou o seu PES 2021 ou FIFA 21? Corre que a hora é agora! A loja Nova Era Games está oferecendo os dois jogos pelo menor preço da internet. Mas lembrando, ando que é por tempo ilimitado. E também não se esquece de utilizar o cupom MANUELBA21 para conseguir um desconto ainda maior. Acesse o primeiro link na descrição e garanta já o seu. E fala aí molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuelba e vamos comigo para mais um vídeo. Galera, no vídeo de hoje eu trago a vocês mais algumas informações sobre o game vazado PES 2021, né galera? E iremos falando mais algumas coisas que sabemos sobre a versão final que podemos ter acesso nesses últimos dias. Hoje nós iremos falar sobre os times brasileiros que estão licenciados e quais estão genéricos, se estão atualizados ou não. E também sobre os modos de jogo Master League rumo a Estrelato. Será que tiveram mudanças? Eu já vi alguns vídeos e vou falar com objetividade e praticidade aqui para vocês. Então fica ligado até o final do vídeo, que hoje será basicamente tudo para vocês saberem se vale a pena ou não comprar o PES. Porque principalmente nós aqui do Brasil levamos muito em consideração como é que está o nosso campeonato. E também como é que estão esses que são os principais modos do jogo. Então será que tiveram mudanças? Fica de olho que já já vou falar para vocês, mas lembrando, clica no gostei aqui abaixo. Se inscreve aqui no canal para não perder mais nenhum vídeo que eu irei trazer para vocês nos próximos dias. E sem perder tempo, bora para o vídeo. Bom pessoal, vamos aqui falar o que vocês querem saber. Bom, primeiramente vamos falar sobre os times brasileiros. Muitas pessoas ficaram com a expectativa de quais times brasileiros viriam genéticos, quais times viriam licenciados. E já teve sim gente que já liberou toda a lista dos times brasileiros e todos os elencos para a gente. É claro que eu não vou poder mostrar aqui para vocês todas as imagens, tudo, tudo, tudo. Mas se vocês querem ver, entre aqui no meu Instagram, aqui na descrição, eu vou postar todos os times nos stories. E lá vocês terão mais acesso para ver sim um elenco completo de cada um deles, tranquilo. Lá vocês poderão ver quais jogadores foram já transferidos para tal time e tudo mais. Mas algo eu já adianto para vocês, galera. Não é apenas o Palmeiras que está genérico. Sim, tem um grande time brasileiro que está completamente genérico. Lembrando, já quero deixar claro para vocês que o que temos até o momento é o lançamento na sua versão mais crua. Porque no próximo dia 15 de setembro já irá sair sim uma Day One Update. A DLC 1.0 que irá de fato corrigir todos os problemas do jogo. Então talvez sim esse outro time que não seja o Palmeiras, que está genérico, volte sim a ficar licenciado. Estava licenciado no PS 2020 e infelizmente, misteriosamente, agora está genérico. Mas algo também que tudo indica que não vai acontecer isso também, porque se vocês entrarem no site oficial da Konami, lá deixa claro que algumas ligas irão sofrer alterações com Day One Update. Mas infelizmente o Brasileirão não é uma delas. Lá fala claramente que o Brasileirão já virá devidamente atualizado e não sofrerá alterações na DLC 1.0. Então talvez se isso não acontecer na DLC 1.0 só lá para frente. E vamos sim deixar de enrolar, né galera. Eu vou falar para vocês que basicamente todos os times da Série A e Série B estão completamente licenciados. Todos parcialmente atualizados, né pessoal. Já quero deixar claro que em relação ao que estava no PS 2020, os times foram bem mais atualizados em relação a isso. É claro que eu diria para vocês que as transferências mais pontuais, como o Alexandre Pato, que acabou de sair de São Paulo, vamos dizer que o Jô ainda não se encontra no Corinthians, mas parece sim que com a chegada da DLC 2, 3.0, todos esses problemas já serão corrigidos, né galera. E eu segundo vi informações que apesar do Jô, até o momento não está presente na equipe do Corinthians no game, e a DLC 1.0 já deve ser inserida. Então muitas coisas já irão ficar atualizadas, né galera. Não sei se as transferências mais pontuais que ocorreram nessas últimas semanas já irão estar respectivamente constando no game. Mas aí eu acho que são uma ou duas, então eu acho que não teria problema nenhum vocês irem lá e fazer e executá-los manualmente. Mas basicamente, pessoal, o Palmeiras, é claro, está 100% genérico, vocês estão vendo aí o logo deles que está sendo presente no game, né pessoal. Um logo genérico, São Paulo barra funda, os uniformes também são genéricos e os jogadores, obviamente, também estão completamente genéricos. Porém, não se basta apenas o Palmeiras e também a equipe do Grêmio está genérica no game, porém o Grêmio está um pouco mais diferente. Não está completamente genérica, como é o caso do Palmeiras, está apenas com os seus jogadores genéricos, né galera. Os jogadores do Grêmio estão 99% genéricos porque tem alguns jogadores que estão licenciados. E é estranho, porque esses jogadores que são licenciados nem são do Grêmio os mais, como é o caso do Everton Cebolinha. O Everton Cebolinha está licenciado, porém, todos os outros da equipe do Grêmio estão completamente genéricos. É claro, vamos ver se o Grêmio irá ser atualizado nas próximas DLCs. O Grêmio já tiveram polêmicas com a Konami nas últimas versões que vieram sem genérico. Alguns jogadores eram atualizados, outros ficavam genéricos e tudo mais. Mas o PES 2020 pareceu sim que seria a redenção, que enfim o Grêmio... Mas não, galera, infelizmente até o momento o Grêmio é a única equipe ao lado do Palmeiras que está genérica. Todas as outras equipes, se você torce para alguma outra equipe que não seja o Palmeiras e o Grêmio irá comprar o PES, pode comemorar porque todas as outras equipes, tanto da Série A quanto da Série B, estão completamente licenciadas e parcialmente atualizadas. Bom, já só falamos sobre Brasileirão, né cara? Agora vamos falar sobre os modos de jogo, Master League e Rumo a Estrelato. Já tivemos informações que o MyClub, enfim, sofreria algumas modificações, porém em relação a esses dois modos de jogo offline eles não tivemos nada sendo dito até o momento. E sim, galera, já teve gente que fez transmissões ao vivo sobre esses modos de jogo. Eu posso falar com propriedade para vocês se teve ou não alguma modificação. Bom, é claro que modificação, modificação mesmo, nós não esperávamos, porque quando sempre costuma acontecer, quando sempre costuma sair algum trailer, por exemplo, todo ano que o PES vai lançar, eles lançam dezenas, não dezenas, mas muitos trailers para mostrar as novidades do game. Esse ano, muito pelo contrário, só teve um. E normalmente todos os trailers tem um espacinho reservado para mostrar as modificações e melhorias que seriam feitas na Master League. E esse ano, curiosamente, isso não aconteceu. Eles não liberaram nada sobre a Master League, então muitas pessoas já começaram a especular, a suspeitar que talvez não teria mudança, né, cara? Não teria uma grande mudança, mas talvez teríamos alguns retoques aqui, alguns retoques ali, algumas novas falas, principalmente nas entrevistas coletivas, alguma nova cutscene de vestiário, uma nova cutscene de apresentação, nada que seja muito direto ali no modo. E será que isso teve, Manoel? Bom, galera, infelizmente, isso não aconteceu, galera. Não aconteceu, não tivemos mudança nenhuma na Master League. A única coisa que aconteceu mesmo, que podemos falar que é uma novidade, foram sim as inclusões dos três treinadores que foram mostrados no trailer. Eles no Tais foram o Geeks, o Pepe Guardiola e o Frank Lampard. Sim, galera, essas foram as únicas melhorias que tivemos em relação à Master League, em relação ao Rumo Estrelato. Se você vai comprar o Pass ou já comprou, fique ciente que assim que você receber na sua casinha, você irá jogar exatamente a mesma coisa que estava no ano passado. Nem os menus de jogo tiveram modificações. Mano, só os uniformes que foram inseridos novos, algumas novas faces, mas em modificação no modo. Nem que seja alguma nova fala. Não aconteceu, galera. Não aconteceu, não tivemos mudança nenhuma. Tanto na Master League e se não teve, na Master League piorou no Rumo Estrelato. Porque o Rumo Estrelato é um modo 100% abandonado há anos. Há anos, o Rumo Estrelato é abandonado. Não tem melhoria nem modificação nenhuma no modo. E eles só estão mudando o básico, o menu, algumas novas cutscenes. Isso sendo bem otimista, né, galera? Porque o Rumo Estrelato é um modo completamente abandonado. A esperança ficava por parte da Master League, mas infelizmente a Master League também não apresentou nada de novo além dos três técnicos que eu já citei para vocês. Então, vocês vão jogar a Master League e vão ver exatamente a mesma coisa que vocês viram no decorrer desse ano. Isso é uma péssima notícia, porque a coisa que o mais jogo no PES e no FIFA, principalmente, é o modo carreira treinador. É a Master League, é o que eu mais curto jogar. E eu já estava levemente enjoado da Master League do PES 2020. Piorou jogar mais um ano dela, né, galera? Mas vamos tentar, vamos fazer o possível para que isso ocorra. Lembrando, assim que o PES sair, eu pretendo trazer uma série de Master League aqui no canal. O Rumo Estrelato, vocês que vão decidir, lá no meu Instagram. Então, vão lá e me sigam lá no Instagram, porque lá nós iremos fazer votação de quais times nós iremos começar com andando. Então, eu quero contar com a ajuda de vocês todos lá. Então, vai todo mundo em massa lá no meu Instagram, que está aparecendo aqui na tela. Os preferidos estão aqui na descrição. Eu aproveitei para dar esse aviso aqui, porque estamos falando sobre o tal modo. Então, vamos já deixar claro que queremos começar a série aqui no canal. Eu pretendo levar essa série adiante, porque tudo vai depender do retorno e da colaboração de vocês, tranquilo? Bom, pessoal, ficando por aqui. Espero que apesar de tudo, apesar das péssimas notícias, em relação ao brasileiro, até eu relevei, considerei boas notícias, mas em relação aos modos de jogo, foram tudo muito negativos. É claro que ter o Grêmio genérico não é bom, mas ter as outras equipes licenciadas que é, né, galera? Então, eu vou ficando por aqui. Esperamos que através da DLC 1.0, eles corrijam muitas coisas que está precisando, né, cara? Porque vai ser muito decepcionante jogarmos mais um ano da forma que está. Então, tudo leva a crer que as DLCs virão para corrigir tudo isso, né, mano? Então, vamos aguardar para ver o que acontecerá. Você irá ou não comprar o seu péssimo? Deixa aqui nos comentários a opinião de vocês. Eu cuido por aqui, pessoal. Até a próxima. Falou! Tchau! 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 Tchau!